E aí Aconteceu a mesma coisa comigo O som não tava funcionando não É bugou Eu fiquei falando, falando pra caralho no jogo Eu perguntei onde você tava e não respondeu nada Já era Mas você viu o tiro dele até pra gente vai tomando O cara, o cara tá... Só se o cara caiu em cima de uma AK com uma 6x, mano Eu entrei na casa e o cara me deu dois tiros quase e me nocauteou O cara tava lá no prédio lá na casa do caralho Então o cara me deu um tiro e me derrubou, mano Foda, mano, o pior desse jogo é os hacks, mano Foda, mano E não tem pouco não, viu? É muito hack, mano Tem muito, tem muito Eu não aguento mais essa música Também não Quando é que os caras vai tirar isso aí, sei lá Acho que atualiza... Acho que atualiza... Fica em maio, sei lá É só ver o prazo daquele negócio de troca lá, acho que são 20, 21 dias, sei lá E mais deve atualizar e deve sair essa porra aqui Não tá mais de 21 dias não? Sei lá Vamos cair em escola Escola, sei lá O chute in range O lipovica Fica aí safe, mano Fez um ponto pra caralho Segura Ó Silêncio E aí rapaziada Comido a escola que ela diz para cá E aí rapaziada Sai É do lado né Ixi tem um boludo ai É do lado Merda que é É mas é Cara a gente divide vai 2 pra escola 2 pros prédios A escola não tem Não tem loot pra 4 pessoas Olha lá ele falou que vai cair no respawn De carro ó, vai entrar no chat Que ele ta falando Vai até, vai ouvir o que Pra pegar o carro e ir Pra Pro container né Deve ser Tem um squad em cima da gente aqui E se bobear penso a mesma coisa E se bobear penso a mesma coisa Vamos 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 Vaza Os caras devem ter caído nesse outro negócio ai Pra pegar o carro Aqui Enemis 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 Foda Aí o cara já cai na casa onde tem Tem hack que aponta onde ta o player Tem hack que aponta onde ta o player Tem hack que aponta Tem uma Tem uma gameplay Eu não lembro quem fez Se foi ministro Ou flashzito Sei lá, não lembro Algum de Tem Tem bot Tem bot Tem bot Tem bot Tem bot É mas tem bot Não Deve ser o mesmo O mesmo princípio né É Mano Na moral Na moral eu não vejo graça Pra que usar essas porra mano Pra que eu também não faço a mínima ideia Nega foda mano Que estraga o O Da hora do jogo É a sofrência Que você Ai pera puta só vem Eu só queria arrumar um hack Pra subir Fácil os bagulhos É mesmo Também quero Se você achar Boneco burro que não consegue pular a janela Aperto 29 vezes a parada A parada não vai mano Sim E o que dá mais raiva Quando você tá num container Pra pular pro outro Não vai Caralho Dá vontade de quebrar o celular mano Tá mano Irrita velho Ih eu que to com um revolver só até agora Se irrita também Ah acabei de achar já Já tô de De ump e Car Car Eu tô com uma Thompson aqui E aí bote Tem que matar o do coração aqui Esquiraço Olha ele tem uma car 98 no loot dele Eu quero Tá onde? Tá onde? Aqui ó É assim Alguém já pegou aí provavelmente Não Tá aqui ainda E aí Ainda aí Ela vai eu... ah não Tá aqui ó Deve xingar o Adilson Tá onde grado? Tá aqui ó Achei isso mesmo Onde cara? Aí ó No loot aqui cara Ah tá Vou deixar a munição de 556 aqui no chão Pô eu preciso de uma... Uma M4 eu aceitava se achasse Ué tá aqui pô Eu deixei ali Ah mas é M4? É M4 pô Ah eu quero então Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Soltar aqui o drop já Ah eu tô Vai falar agora Tô ouvindo o passo de macho Rombado Vou soltar aqui o drop Pode soltar cara Para de repetir Não é os caras não falando nada Daí depois que solta Vai ver os caras Você viu o que ele fez da goiaba? Viu o que Adilson fez de novo né? Não Ele se afastou Para chamar o drop Não é É que eu nunca achei o drop Ele faz sempre a mesma coisa cara Ele vai lá para longe Para soltar essa merda Mano eu já... Eu já fiz um bagulho Uma regra Eu já sigo o seguinte Mano quem achar o drop É dele tá ligado? Não aí tudo bem Ele pode chamar Só que ele faz isso Ele não... Ele faz... Vai para longe avisa ó Tô com drop Aqui nunca achei cara Já falei Que que foi Aqui ó 2x aqui Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Se bem que eu não vou ficar com essa... Eu vou ficar com a 2x mano I got supplies I got supplies O que é que é? Quero a mochila 3, só que não acha essa merda de jeito nenhum, mano. Tô tomando o cu. Todo jogo é a mesma coisa. Pô, eu quero usar o attachment da... da M4, se alguém achar. Eu não achei quase nenhum... acho que eu não achei nenhum birico. Deixa eu ver aqui. Porra, pouquinho. Quebra a chama de sniper. Ó, tem uma SKS aqui, se alguém quiser. Ah, eu não achei um attachment da M4, pô. Eu quero a coroinha da carta, se alguém achar. A coroinha não, aquele... entenderam. Almoçada. O bagulho pra recarregar, que eu esqueci o seu nome. Eu tenho suplas. Eu tenho suplas. Boa. Aí, adios. Tá bom, adios, cara. Quero uma SKM, nossa, essa porra da KM. Quero uma SKM, nossa, essa porra da KM. E aí,iki... Tá bom. Tchau. Obrigado. A KM você quer? Verde. Eu tenho suporte. O goiaba está dando um rolezinho. Entendi. Já tem lá, estou vendo. Lá no... Tendo ali para o... Acho que é bot. Aqui no 34. É a última vez que a gente achou que era bot. A gente se fodeu. Não é possível, é bot. Ele está andando mais rápido que o... Ai, não acerta ele. Mostra a posição aí. Está nos containers aí já. Onde que ele? É. Caralho, na hora que eu atirei, mano. Caralho, na hora que eu atirei, mano. Caralho da puta. Vamos lotear essa cidadezinha aqui que a gente se fodeu a última vez. Ó, tem uma M4 aqui. Se alguém quiser. Caralho. Vou pegar uma dimensão. Foi tão estranho que ninguém teve a mesma ideia que a gente, mano. Vou pegar o carro e vim para cá. Aí, agora você fecha do outro lado. Vai tomar na cor. Tem em mim, mochila 3. Caralho. É a linha do avião, não. Eu deduzi isso. Só que... Tem vezes que o avião passa longe pra caralho, mano. E ainda assim a safe... Bate longe. É porque muita gente caiu lá. Ó, colete 3 aqui, ó. Ah, tá. Dá safe. Entendi. Colete 3 já... Ah, já marquei aqui. Colete 3. Ah, Dilson. Tem munição aqui da... Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Só a KM aí, se você não tiver. Ah, eu tenho suprimentos. Tchau. Mas acredita só que esta achando vantagem. Desceu sozinho da moto É, isso está acontecendo direto Está bugado o jogo Muita porra A moto entrou no muro Eu quero um Ah, não quero mais não Já achei Ó, tem quem está de AKM aí Você que está, PX? Uhum Nice Pô, esse jogo me trola, velho Filha da puta Para de abrir a porra da porta Eu marquei a 4X e tem uma 2X Na mesma casa Tem aqui ó Tem munição de AKM aqui ó Quando você falou M eu falei Caralho, AKM24 não vai usar não? Ah não Ah não Tem munição, tem kit full aqui ó Eu tenho suporte E do lado tem munição de... 762 O que quiser disso tem ali Caralho, a mochila 3 não quer que eu a tenha Não a tem... Puta que pariu Cadê o hack agora que acho... Uma WM aqui se alguém quiser No chão né? É... Tá dando respawn agora Tem milagres aí É hack tio, hack E aí Grauzinho, beleza mano? Manda um beijo aí Goiaba Um beijo para na sua bunda Grauzinho Eu tenho suporte Eu tenho suporte Achei a mochila 3, não acredito Caralho, que dor de cabeça mano O Grauzinho tá na live aí Grauzinho não sei nem mais que é Eu chamo ele quase todo dia para jogar Quando tem espaço no squad O moleque sempre rejeita Mano eu também, eu sempre chamo ele sempre rejeita mano Ele não gosta de jogar comigo não Nem lembro mais quem é Ele não curte não mano Você deve falar Pô não vou jogar com esses bosses não Eu sou muito fraco Sim E aí o Grauzinho tem... Tem... Tem rank lá e as paradas lá tudo né mano Viciado né É, o cara joga todo dia Das oito da manhã às oito da noite Mas engraçado que ele joga o dia inteirinho Mas toda vez que eu chamo ele ele... Rejeita Ele rejeita mano Cadê o carro mano? Acabei de me ligar que a safe tá aqui do lado gente Não sei não mano Tá lá com um... Cadê um? Caixa de aniversário Caixa de aniversário Bom, satisfeito já Nada pra fazer mais A Dilson já tá lá em... Em... Em Rosoc Moleque Um já tá lá em shooting range quase A gente... Deixou a gente aqui na merda mesmo Sério? Vai ler aí no mapa Não, ele tá de carro... Aqui o carro aqui ó Não, ele tá de carro... Aqui o carro aqui ó Você tá no carro cara Não, eu tava na moto Vamo, vamo... Cadê vocês? Tá com uma granada Edilson, peraí Eu quero perder o costume Hum... Peidou cara? Vamo na moto O Grauzinho falou que tava off Há dois meses? É, sei lá Pegar a ponte aqui que é melhor hein Opa, opa Cê é louco só no drift Agora vou dar aquele... 360... Mágico Será que eu subo? Hihi! Nossa, ó Vamo lá pra um Ele abandonou a gente Mas a gente vai lá levar os... Os inimigos pra matar eles Sim, lógico Ele quis fugir Abandonei com um carro aí Tá ligado cara Esqueci da ponte Ponte é do outro lado Volta Tem a ponte aqui cara É Tem gente ali naquela cidade Embaixo d'água com certeza Que agora eu... Apelidei de Rio de Janeiro Caralho... E o Rio aí mano Tá foda hein véi Porra, tá foda mano Foi foda Que é... Resolveu pegar toda a água do... Resolveu pegar toda a água do... Foi triste pra caralho Eu vi lá da... Do taxista lá né mano Porra, foi foda Foi brabeira Porra, mas o bagulho tá chovendo demais aí véi Tá, caiu um temporal absurdo É que o Rio é foda né mano O bagulho tem o mar aí perto O mar né E... Valeu Ricardo pelo... Que isso Que isso Que isso Que isso Que isso Cara, e eu atravessando aqui Bem... Cadê os caras? Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Ah, vi Ligando a granada lá hein Eles tão bem no pé do morro aí ó Onde exatamente? Corte aqui Uhum E... Caralho A puta tá arrumando Caralho tio Dei dois tiros de cara na testa do cara O cara não morreu Cera arrumando Tem gente de costas aí goiaba Pera aí Rila aí e tem gente de costas Pera aí Mano... Ai caralho... Ai caralho... Tô falando porra... Caralho... Tem gente dos dois lados mano A gente se fodeu aqui velho Tem gente pra todo lado aqui velho Vamos da área, vamos pegar o carro e sair fora E cadê o carro? Tá lá no... Lá na frente lá mano Puta aqui Puta quer ver o carro tá pra cá O certo é matar esses cara que tá aqui embaixo ó Não, já mataram... Um já matou ele Vai tá tomando aqui hein Tem 6x aqui ó Quem quiser Tá lá no loot Cê tá lootando o cara vai acabar morrendo mano Cadê ele? Não, não tá no... A cara do cara né Onde tá esses cara aí que cê tá atirando mano Enemies ahead Enemies ahead Achei Na escola? Não, no esquipinho de madeira ali ó Dei uma Caralho o cara quase né Dei duas Já era derrubei Do esquipinho eu derrubei Tem gente quase daqui gente Eita 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 calma tiozão Caralho O maluco tá bravo lá mano Derrubei ele e ficou puto O maluco ficou puto mano O cara não cai mano O cara não cai Dois tirão de cara e o cara nem aí É nem com ele Tomou uma Tomou uma Caralho o cara se mexeu na hora mano Tá ali ó Tomou aí derrubei de novo trouxa Quer outra? Quer outra? Caralho Tem seis esquadros ali? Ah tem gente lá Caralho Tem que tomar cuidado com costas aqui hein E o drop caindo pra eles mano É muito azar mano É muito azar mano Ai caralho Calma aí Doeu Eu tô mano Costa, costa, costa Ó o um meteu o pé ó Vambora mano Um meteu o pé Não não Eu tô vendo onde o cara tá atirando Tá mirando ali Caralho meu colher foi pro saco mano Eu também O cara tá lá na Na Lá de fora da Porra A Dilson vacilão Tinha acabado de atirar no cara mano Ah tá com a WM Safado Caralho Ele achou um loot ainda Joga smog Liga das costas Vem, 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 vem Só que eu não tô vendo o cara mano Se eu for ali não toma Tá lá atrás lá no Nas azar Caralho Ah cara Eu tô tomando Joga smog Joga smog Joga smog Tomando Tomou duas e não cai mano Tomou duas e não cai mano наших inimigos atrás Vem, vem, vem Vem, vem Vem Meu colher e meu caro Pô eu cair pro saco Tem que salvar o 1 ali, né? Ah, que jeito? Com o cara marcando aqui, velho Vai, faz smoke lá Toma Quer outra? Quieto 1 Tô sem smoke, mano Ai, caralho, eu também tô sem smoke, mano Eu só não pego smoke, é raro quando eu pego smoke, mano Hum, quase que acerto, filho da puta Tá atrás daquela pedra ali ainda Tá salvando o amigo Ah, vi Correu Tomou uma Tomou uma Faz Pô, a goiaba Quer outra arrombada Vamos pra outra negativa aqui Pega outra negativa aqui, ó Vem que vem É o jeito Tô louco, mano Eu dei duas balinhas bonitas hoje, hein? Tão me ouvindo? Tô, tô ouvindo Uhum Agora tem aqueles caras que estavam lá, mano Eu sei, mas A gente tem que pegar alguma posição aqui pra que ninguém mate a gente Nossa, você fechou pra gente Aqui, ó, tem um negativo aqui, ó Aqui, ó Um buraquinho aqui, ó Aí, vamos girar o buraco do goiaba Fala no meu buraquinho aí, mano Cuidado aí, Adilson Você tá botando a cara aí à toa Lá no morro, Lau Lá no morro, lá no morro No 220 Dei uma Tem dois lá Lá no 220 Não tô vendo Eles tão lá no morro, atrás do morro Lá no 220, ó O um vai dar o concordo neles O um puxou É Boa um Só tem mais um, mano E tomar cuidado com os outros caras, mano Só tem mais um, pô É nós quatro e um só É o outro cara que tava junto com esse maluco aqui Ai, ai Ô, gás Ai, ai Esse gás machuca, mano Cadê esse cara, velho? Joguei granada aí, cuidado Puta, merda Pô, Raon, sério, né, mô? Jigiga, tretecazinha Filho da puta Tá miado, tá miado Vai, goiaba Mata, 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 mata Tá miadaço, tá miadaço Colher, goiaba Não faz isso, não, mano Cadê o cara Não faz isso Ah, mano Ah, não Não é possível, goiaba Colher, cara Moleque Moleque, o cara tava com o de vidro, moleque Ah, mano Ô, mano Sério isso, velho Ô, não consegui achar o cara, velho O cara fica vindo pra lá, pra cá Atrás da porra da casa, mano Ele matou na estreia, mano Se fuder, velho Ai, ai Ai, ai Jogou a última, ai Eu vou sair fora Tá louco, tá tarde pra caralho Mas tem que acordar cedo, mano Falou Valeu, valeu Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau